Ai, que prazer, Vitória. Que prazer. Está com sorte. Na escola aprendi a controlar a pressão que se exerce nos músculos. Os locais certos. Faça o que quiseres, estão as suas mãos. Se eu carregar aqui, estes dois pontos, mesmo abaixo do crânio, ajuda a aliviar o stress e as dores. Mas se pressionar estes dois pontos, mesmo ao pé dos ombros... O que é que está a fazer? Perdeu a cabeça? Não me pediu. Está doida? Se aproxima de mim, eu mato. Você está maluca? Está maluca, Vitória? A primeira gaspimenta, agora está a me apontar isso. Perdeu-me de santo solto-lhe a tampa, foi? Nunca mais me chamo. Nem me peça nada. Nem a mim, nem à minha irmã. Doutor, está tudo bem? Ouvi um grito. Está tudo bem, doutor Elvira? O doutor Marcos estava com algumas dores musculares, mas eu já lhe apliquei um curativo. O que é que liga ao médico? Não, não quer que liga ninguém. Está tudo bem. Peço-lhe que não se esqueça do que combinamos. Se me dá-lhe licença. Não precisa de nada. Já lhes disse que não preciso de nada, Elvira. Deixe-me trabalhar. Não precisa de nada. O que é 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 Obrigado.